E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com mais um vídeozinho hoje, trazendo mais um PVP. Maluco, barato e esperto, malaco de Elden Ring 2024, testando as armas da DLC Shadow of the Earth 3. Hoje eu estou fazendo uma build 2.0 com a mesma arma que eu já testei em outro dia. É a Garra de Fera, eu coloquei em movimento aguçado para aumentar a escala com destreza dessa vez. Eu sei que eu não estou colocando em movimento de sangue e o acúmulo de hemorragia chegaria muito mais alto se estivesse com em movimento de sangue, focando em destreza e arcano. Porém, o objetivo não é chegar no maior número de sangue, é chegar na efetividade do PVP, ter maior dano base, que no caso aqui está 492, e juntar com a lâmina de chama do sangue. E dessa vez eu estou com uma armadura pesada para poder tancar os golpes e acertar golpes consecutivos para eu investir nos combos. Então vai ser um objetivo diferente aqui. No primeiro vídeo eu fiz só para testar os movimentos da arma, basicamente, e também para ver o cosplay ali da ferinha. Então eu deixei várias coisas, aumentadores de dano de lado, mas dessa vez eu vou fazer um investimento diferente. Então nível 192 mais uma vez, 80 de destreza, 13 de força, 12 de fé e 10 de arcano para poder passar o cerol na mão. Que é a espada, a lâmina de sangue ali, né? Como é que chama essa magia mesmo? Deixa eu ver aqui. Ela se chama lâmina de chama de sangue, boa, que embui com fogo, mais sangramento. E vamos ver o resto ali, 70 de vitalidade, 20 de 25, fortitude 45, e a garra de fera está desse jeito aí. Como demorragia 45, quando eu passo o cerol na mão, aí fica mais legal ainda, fica bem mais poderosa, certo? Passa ali para 535 de dano, mais o sangramento. E a selo da comunhão do dragão, mais 10, máscara branca de varreca e comba com exaltação de Lorde de Sangue. Quando alguém pega o sacramento perto da gente, vai aumentar nosso dano. O resto da armadura de azinhavri, para ter bastante equilíbrio e bastante resistência. Pedeleu de abercamizinho mais 3, porque eu estou jogando PVP e quanto mais HP começar a luta, melhor. Depois que eu tomar um golpe, eu troco para o arvalho abençoado ou para o touro cabra, que aumenta o equilíbrio. Aí depende como eu estiver sentindo a peleja. A insignia de espada alada apodrecida, que aumenta muito o poder de ataque quando acerta o combo. E o fragmento de Alexander, beleza? Não vou focar em golpe de pulo. Se eu fosse focar em golpe de pulo, aí sim eu colocaria aquelas pernas negras de ave de rapina, juntamente com o Taisma de Garra. Mas eu não vou focar em golpe de pulo, beleza? Vou preferir a resistência nesse caso aqui dessa build. Então demorou, pessoal? Vamos testar como é que fica isso no PVP? Digo, bora é agora. Bom, com certeza o nosso grande foco aqui é fazer combos, né? Eu sempre vou começar bufando a arma e o combo vai ser como? Qual o weapon art, certo? Porque aí é o que há. Aí já acertamos o primeiro combinho. E eu já estou bufadão. Isso é uma delícia, não é verdade? É bom poder... Vestir tudo na armadura, porque a gente fica muito resistente e dá para arriscar mais coisas. Grande primeira luta, grande primeira luta, grande primeira luta. Acabou que o adversário estava com muita resistência a sangramento, pareceu. Não sei se ele chegou a estacar o sangramento, a procar o sangramento, mas foi muito boa. Eu acho que não procurou porque ele tomou um bolos hemostático, provavelmente. Tryhard, vixi Maria. Será que é tryhard mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, mas tem como dar parry nisso? Eu nem sabia. Agora lascou, né? Aí, duas vapor artes e tryhard foi para essa boia, depois de fazer uma aparagem mais do que épica. Good fight! É isso aí, aparou bem, mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, como já diria a minha vovózinha. E aí, Cris? Firmeza? Onde é que está? É mago? É mago, é mago. Está rápido, viu? Está no esquema da aparagem. Mais uma pessoa que tentou ficar parando, mas não deu certo. É isso aí. É isso aí. Essa cinza de garra, quando pega, pega mesmo. Não é brinquedo, não. É absurdo a força disso. Espadona. Aí isso vai render. Parece que é. Para cima, vamos para cima. Pegou com o lag, mas pegou. Essa pessoa mantém muito bem o espaçamento. Bom combo. Boa. Sangrou. Nossa, passei direto. Que que é isso? É, nesse caso estava com muita vantagem por causa da velocidade da arma. É bem complicado aí para a Svyhander competir com uma arma tão rápida assim. Estou lascado. É a daguinha. Essa daguinha é muito roubada. E a cataninha também. Bora. Para cima, né? Vamos para cima. Vamos para cima. A arma é boa para a trocação. É boa mesmo. É boa. Bem rápida. Shirazu Azura. Beleza, Shirazu. Pô, precisava buffar minha arma. Não é por nada não, hein? Obrigado. Que gentileza. Está de catana grandona. Do Hakchaza. Incrível como não pegou nenhum ataque mesmo. Está com equilíbrio muito bom. Aí complica. Ah, não está sugando nada meus ataques, né? Perceberam? Como não está sugando nada? Bizarro. Está bom. Obrigado pelo cocô. Muito bem jogado esse cocô. Simplesmente não estava sugando nada a minha arma. E o adversário estava jogando demais, né? Aí não tem como. E aí, o Whisky Jack. Tudo bem? Está vindo todo pomposo. Todo andando. Na moralzinha. Congraste. Puxou alguma coisa ali. Não sei o que que puxou. Adagas. Adagas de longe. Enquanto ele tacou adagas da noite, né? Com a garra de fera. Eu toquei adagas. Eu toquei adagas em like. Só faltava um tequinho. A gente saiu em vantagem. E temos outro sangrador aqui na nossa frente. Que está com uma arma tenebrosa, né? Arma do nobre de sangue. Rapina do nobre de sangue. Não é brinquedo, não. Vamos pelas costas, mas ele está com um equilíbrio muito bom. Aí complica. Boa. Quase sangrando. Esse adversário vai ser complicado, viu? Ele tem a cinza de garra e consegue fugir, né? Tem que tentar ir para cima, não tem jeito, não. Deve estar quase sangrando. Nossa, passamos por cima. Acredito. Que luta contra a rapierona do nobre de sangue. Os dois tentando fazer sangrar. Mas a garra saiu em vantagem. Uou. Bom, pessoal. Vou fazer uma ultiminha aqui. Tentar finalizar com chave de ouro. Já deu para perceber que a build ficou bem legal desse jeito também, né? Bem mais efetiva do que a primeira versão. A primeira versão foi só para tirar uma chifra mesmo. É. Power Stains é de espada reta. Então o bicho vai pegar. Ai. Plascou-se. Plascou-se. O cara joga muito de espada reta. E agora? Como é que faz, hein? O cara sabe espaçar desse jeito. Como é que a gente faz? linda foi assim se liga na hora mais certa possível boa boa tá certo então pessoal esse foi aqui a versão 2.0 das garras de fera dessa vez eu coloquei imbuimento aguçado depois eu posso tentar com sangramento é que eu não gosto muito de colocar afinidade de sangramento na arma que já tem sangramento de fábrica acho que não faz muito sentido no final das contas o legal é adicionar sangramento numa arma que não tem sangramento de natureza então eu prefiro essas outras formas aqui por mais que não fique tão 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 mas tipo deu pra entender mas é isso aí pessoal se vocês quiserem também que eu faça a versão 3.0 ela com o imbuimento do sangramento sem problema eu faço também e aí focando no golpe de pulo com a capinha que aumenta o dano de pulo garra de fera talvez focar ainda mais nos nos outros aumentadores de dano com o golpe consecutivo né ter a prótese da milicente também que eu poderia ter colocado enfim fica aí a versão 2.0 ficou mais efetiva assim mas não tem aquele brilho de tá estilo blood porn estilo que era a intenção do primeiro vídeo né muitas pessoas não entenderam mas é eu falei no final do vídeo né mas tá bom então beleza pessoal obrigado aí todo mundo que acompanhou tamo junto gostou do vídeo joinha favorito comentário bonito se inscreve no canal se não tá inscrito nossa grande a Reginaldinho vai ficando por aqui embora até a próxima fala tchau tchau